Minha primeira amizade, direito de amar não tinha Namorei uma lisinha, linda, bela, jovem flor Sentindo a mágoa da dor, durou menos de um segundo Quando eu vi partir do mundo, quem foi meu primeiro amor Embora ela já sendo casada com outro alguém Mas foi namorada minha primeiro do que ninguém Mas a morte sempre vem, sendo ela mensageira E foi muito da joeira, levou seu rosto suspiro Levou a quem me refiro, é o dia de sexta-feira Quando eu vi ela descer, trastava